O Storytelling de 2000 é horroroso, é horroroso, não recomendo, recomendo assistir o Remake de 2019 mesmo. Não tem condição velho. Futuramente irei ver. Ele não é muito longo não, são 12 episódios se eu não me engano velho, não era muito longo. Acho ele bem poggers. 2019, né? Sim, 2019. Lembrei porque eu não vi. Ah, justo. Darn Kimetsu. Opeji. Cara... Quando eu assisti Darn, eu lembro de ter chorado no final velho. Vou meter essa e vou... Me abster de comentar mais. Tirei no episódio 13. É o que eu... Os passados dos dois. É, então... Aquela ali me deu arrepio velho. Muito bem feito. Assim... Darlene tinha muita coisa pra ser melhor que, por exemplo, o Evangelion, tá ligado? Quec. Eu falo isso e me crucificam velho. Literalmente. hã... Essas... Era uma informação... ...de Evangelion ninguém topa, assim. Eu senti o mesmo padrão... De... De construção, tá ligado? Com os últimos dois episódios sendo uma desconstrução da série. Puxa, é sério? Puxa, é sério? Porque eu já fui sabendo que tipo, ah, né, luta de robô, eu falo, beleza. Não, é sobre luta de robô, ok. Até porque se fosse por luta de robô, meu amigo, que bagulho troncho, velho. Caraca. É, eu não diria dormir, mas teve parte dos episódios que eu achei meio desinteressante mesmo. Melhor personagem é a Misaki, by the way. Quem discordar está errado. Eu recomendo o mangá ao invés do anime. É que talvez, tipo, seja melhor feito. Não do anime ser mal feito, mas do autor ter conseguido pôr as ideias que ele queria no papel, entendeu? Eu não sei por que o pessoal também bota tanto misticismo nos últimos dois EP de Evangelion. Porque eu literalmente assisti e falei, ah, um anime com mechas, que é basicamente uma propaganda de antidepressão, entendeu? Tem bem melhor que ao. É, é verdade, tem bem bem, desculpa, me perdoe, me perdoe, Deus, bem bem. Desculpa, me perdoe, Deus, bem bem, desculpa, me perdoe, Deus, bem bem. Eu sinto muito do ódio da Asuka. Sim, eu também sinto um ódio. Eu não curto muito a Asuka, não. Acho ela chata pra caralho. A Rei é uma porta, não sei como é que tem gente que gosta dela. A Ritsuko me soa arrogante. Pissar até poggers, concordo plenamente. O que eu mais gostei? Mamoru é aquele outro maluco que pilota a Eva também, né? Esqueci. Eu curti bastante o Kaiji também, velho. Ah, mamãe, é. Tem um anjo também. Tipo assim, o que... Ele é a menina que gosta dele, que eu não lembro o nome de jeito nenhum. É... São personagens que, tipo, se tivessem uma tensão a mais, tá ligado? Seria legal. Mas enfim, né, velho. Claro, depois de um gold esse filho da puta fazer essa merda, né, velho. Faz parte. Sim, sim. E, tipo, tem aquele lance, né, tipo... De não necessariamente o personagem que você gosta precisa ser o principal e tal. Pera, pera. Mas é interessante. Acho que nem consegui fazer isso não, por conta da fã do que eu depois. Ah, pelo menos foi uma mordida, não me bocanhou. Ok. Cara... Assim, o cara fez os filmes, né, velho. Aí tem gente que fala pra assistir os filmes que corrige o final, fica melhor. Outros falam que fica uma bosta pra ignorar os filmes. Até agora eu não sei exatamente como me sentir aos filmes, mesmo eu não tendo assistido. Me parece que a Ascord de lá é diferente da padrão, da normal, no caso, né, entre aspas. Parece... Parece ser uma personagem diferente, né. Como é que eu pensava tá safe? Pô, se é só ela não ficar enchendo a porra do saco, tá bom, velho. Caraca, bicho. Quase que eu sei se pra onde é que tem que ir, hein. Não, não é como se fosse muito difícil também ser menos insuportável do que ela é no anime, por exemplo. Porra, irmão. Não sei se é a atriz, se é o jeito que a atriz interpretou a personagem, mas caralho, conseguiu fazer ela ser irritante, velho. Caraca, cacete. Não é certo, não? Caraca, cacete. Caraca, cacete. Caraca, cacete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre ok. Tchau. 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 Caraca, velho, eu esqueci, mas tem a ver muito com isso, tá ligado? Tchau, tchau. E agora pra eu lembrar a porra da letra vai ficar foda, velho, faz tempo. Pegar a letra aqui. Tem letra no caso, tipo, insight de letra, é isso que eu quis dizer. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Pode mudar tudo, mas esse é o lado bonito desse mundo. É exatamente isso que eu pensei. É literalmente esse que eu pensei. Eu queria falar no caso que eu pensei, é foda, né? Porque eu não consegui pensar, eu sou burro. Mas você entendeu. Inclusive, a título de curiosidade, eu acho que esse refrão aí não combina nada a ver com a música. Não da mensagem, mas das palavras, tá ligado, que ele escolheu. Eu achei que ficou meio estranho juntando com a música. Pensar que a gente vai fazer mais de 5 anos que essa música existe, velho. Aí é foda. Tô ficando, é, velho. Eu escutava isso na escola, amigo. Eu lembro do rap do Jason, do Tal, sair, velho. Puta merda. Passou do ponto, irmão. É, meio cruz. É, até hoje eu fico puto que eu tomei um spoiler de Hunter x Hunter por causa desse corno, velho. Foi no rap do Rissoka e a atitude de curiosidade. Então já ficou o aviso dado aí. Se você quer ver Hunter x Hunter, eu não assisto o rap do Talos, do Rissoka. Eu demorei, eu devia, é, enfim. Pensei que ele ia acertar, mas... Pensei que ele não ia atacar rápido, é isso que eu quis dizer. Eu perdi mais tempo nessa brincadeira. Pra não ser porque essa porra trava... Pra não ser porque essa porra trava... Vou precisar ir muito... Como é que você tá, Maio? Boa madruga, chefe. Contigo. Tô ligeiramente por acesso porque eu perdi três medalhas de bronze no left e dois. Tirando isso eu tô suave, velho. O maluco que eu tô escondo ele no mato. Caralho. Ele já foi pra cá? Cacete. Canal... Quem nunca... Quem nunca... A TV fez o que ele acertou, mas vamos deixar essa informação aí pra... Olha a demora pra aparecer a porra da bateria, velho. O que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado. Eu só vi muito tempo. Merda que eu fiz. I for gold. É fat gold, velho. Eu tô achando estranho isso, velho. Eu não tô achando nem legal. Vou deixar no look. Beleza, pinguei. Agradeço bastante, chefe. Não tem mais. É, vamos ver, né, o... Porque esse split aqui... O barco pode trolar. E... Pode acontecer... Pode vir a última senha no próximo split. Então... Tudo pode acontecer, entendeu? Tá, lembrei. Esse corno aqui pode me morder... Me abocanhar, no caso, né, velho. O maluco... Não é chato. Agora ele passou do ponto, por exemplo. Quero coçar minha orelha, caralho. Nenhato... O maluco. Filhando a puta. Primeira senha. Precisa ser a primeira senha, velho. A intenção é que sempre seja o primeiro. Primeiro, segundo ou terceiro, porque depois disso, vira palhaçada, velho. Eu podia tomar daquele ali se eu não tivesse muito esperto. Será que eu vou tomar borrifada? Quase que eu tomei. Vamos ver como é que vai ser essa merda. Opa. Aqui sempre vai ser. Não sei se no meu PB foi horroroso. Provavelmente no meu PB foi horroroso. Falamos de estar mais 40 até o penúltimo split, velho. Antes penúltimo split. Depois eu salvei o tempo pra caralho. Porque eu tinha 1 minuto e meio pra salvar. No meu tempo era horrível. Mexi no mouse. Vamos ver se vai dar certo, velho. Agora vamos torcer, né? Pra que seja pelo menos uma senha boa. E que eu engrosse pelo menos no Giga, né, velho. Não, peraí. Deixa eu reformular essa frase. Que eu tome um dano no Giga 1. E que o Giga 2 não seja tão grosseiro quando ele sempre é. E que eu não engrossa na pala. É, tem bastante coisa. Então acho que ia ter que escolher uma de cada vez, né, velho. Porra. Agora eu acho que eu lembro onde é que eu to. Não lembro não. Passou do ponto aí, irmão. Não exigir mais de cada vez, senão tudo vai porralo, é, velho. Deixar o jogo decidir por mim, velho. Ele sempre erra. Tem outro que geralmente pula, velho, mas... Bom... Vamos ver essa parte aqui agora. É basicamente a última parte que pode dar merda, né. Geralmente a próxima aqui não dá. É... Como eu disse, geralmente o maluco lá tá... Perdido no ponto. Perdido no ponto. Agora vamos ver como é que vai ser essa parte, velho. Três minutos de auto-scroll é isto. Perdido no ponto. Só queria comentar que eu estou ligeiramente possesso, porque essa merda não era pra... Era pra dar hit kill na cabeça desse maluco, velho. Aí, ó. O que eu falei? É sério? Então, eu vou te dar uma... É sério? É sério? É sério? É sério? Eu sei o que ele estava... É sério? Agora vem tudo junto, né? Ó, acertei um headshot. Morreu no segundo. Aquele ali tem cabeça de vento. Não acerta nada. Ó, não morreu. Essa praga não morre, velho. Achei impressionante isso. Ó, vou tomar aqui da direita, sabia? O maluco tomou três tiros pra morrer, velho. É isso. Vamos lá, eu quero salvar tempo, porra. Outro gold. É isso. Nossa, quase que eu fui DLC, velho. Agora, qual vai ser a senha, Maya? Manda o seu chute aí. Não. É, manda, manda, manda. Caso você não lembre a senha, está no split. Vou tomar? Claro. 4, 5, 2, 1. Beleza. Essa Regina 2 é um lixo, velho. É a pior parte da run inteira. Ah, que legal. Seu filho é de uma puta. Pior que não tem como matar essas porra, tá? Só avisando. Boa sorte com a Lagatixa e a Soros. Obrigado pela boa sorte. Qual vai ser o acódigo? Chuta aí. Legal. Bom, vou perder metade desse tempo aí e mais um tempão aí. Não, não sei. Não sei se eu acerto, velho. Vamos ver se tu me zicou ou tu acertou, velho. Vambora. Number 5. Quinto dos códigos infernos. Eu não sei contar, velho. Qual é o quinto código ali, velho? Olha isso. Agora foi um engrossamento mesmo, mas eu pensei que eu ia tomar dano. E tomei, né? Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. 14, 52. O que você acha que vai ser? 14, 52. Ok. Vamos ver se eu não vou tomar mais dano nessa merda aqui, velho. Eu já falei que essa parte é um lixo. E não, eu repito. Essa parte é um lixo. É sério? Pega essa merda. Eu odeio muito essa parte com todas as minhas forças, velho. Nunca vi um filha da puta imaginar uma porra de um bicho que não é divertido e não tem como matar, velho. Não foi. Também não foi. Também não foi. Também não foi. 52, 10. Beleza, eu errei a porra do negócio. Também não foi. 14, 52. Quem foi o sortudo? Soras. Cagado. Eu ainda errei, tá? Era pra ter salvo pelo menos no mesmo tempo. Mas tamo aí, velho. Foi sexto código. De novo. De novo. De novo não. Podia ser oitavo, né? Eu ia perder mais tempo. Felizmente eu só... Acerto algo na vida, beleza. Beleza. Já foi. É isso. Foggers. Vamos ver se essa parte da subaquática vai ser maravilhosa ou não. Prevendo uma mordida do plesasório e uma cabeçada do Triceratops. Ah, Triceratops. É. O plesas não, velho. O plesas não. Beleza. Beleza. Vê essa parede aí, velho. Triceratops. Não ganhamos. Primeira parte já foi. Vambora. Agora que eu vi minha vida. Vambora, velho. Primeira parte já que me impede de entrar na faculdade. Eu não aprendi. É, velho. Tudo invisível, velho. Mais que todo mundo vê. Não sei se fez sentido essa frase, mas era pra fazer, tá? Vamos ver se secou não vai dar rene de bom. Na teoria era pra dar, hein? Vamos ver se na prática ele vai dar. Ai, ai, ai. Vambora. Vou sair perdi a esquina de fora. Hoje nada. Pra deixar mais fácil, né, velho. Cara, fizeram a vida de sur... Beleza. Cara, fizeram um jogo de survival se tornar... Um jogo... É sério, cara? Filha da puta. Caralho, velho. Que jogo merda, irmão. Claro que eu ia tomar porrada, né? Até porque se não tomasse porrada, não seria eu? Ah, velho. Vai ter time loss nessa porra. Mesmo se o playz for bom. Ai, que merda. E ainda erra, a filha da puta. E ainda erra. E ainda erra! Essa merda tem a embote, porra. Tu mira no bicho pra... Não precisa girar o boneco. Aí, ó. Virou certinho aí, ó. Tava andando pra frente, virou pra esquerda e atirou. Olha só. Viu toda das comandos que o Brook não entende a vida de alguém mentalmente desafiado. Do que adianta ter pau grande se você tem cérebro pequeno, velho? Se você não sabe usar as coisas que você tem. Fica a lição de moral aí. Sempre tem um maluco aqui. Não veio dessa vez, pelo menos, né? Eu tô tratando intelectualmente. Ah, tá. Mas eu sou burro, velho. É sério, velho. Que que eu respondo pra porra de um jogo desse, velho? Mano, eu vou perder todo o time save que eu tenho nessa merda. De segmento. Quando é que eu vou fazer um patch pra tirar essa merda de baixo d'água, velho? Quem for filha de uma puta que fala... Porra, mano, é uma boa ideia. Deixa uma parte que ninguém gosta, velho. Sabe as fases d'água que todo mundo odeia no jogo? Vamos botar uma seção inteira e lenta embaixo d'água. Lindamente. Né? Mano, é 10 minutos embaixo d'água de literalmente nada e torcer pra não ser fudido, velho. Caralho. Cara, Donkey Kong, pelo menos, tipo... Pô, musiquinha é legal. Sonin' Clevers. Agora, porra, velho. Essa merda aqui não é legal, velho. Pelo menos, bota 2x que pelo menos passa rápido essa merda. Pelo menos, bota 2x que pelo menos passa rápido essa merda. Cara, eu vou perder muito tempo aqui, velho. Vou perder muito tempo. Que desgraça, hein? Apanhei demais aqui, velho. Regina não perdeu a mira, velho. Botou no cu. Ilha da puta, velho. Prende-lhe fire aqui, velho. Qual foi? Eu acho que esse pano tá muito alto, velho. Só acho. Me digam vocês aí, velho. Eu acho que esse pano tá muito bom. Eu acho que esse pano tá muito bom. Tá bom de volume, ok. Ok. Velho, como é que eu tô salvando tempo nessa merda? Alguém me explica. Alguém me explica, por favor. Como é que eu tô ganhando tempo nisso? Velho. Como? Foi horrorosa essa merda. Alguém me explica. Como assim? Um minuto? Mano, como assim? Um minuto? Não, que nem ele entende. O motivo de você ser esperto nesse trecho. Porra, meu irmão. Foi horrível essa merda aqui. Imagina se eu não desse dinheiro de novo? Eu espero que eu tenha comprado algo certo, velho. Eu comprei chainmine. Cês viram? Eu comprei chainmine. Agora bateu a dúvida, velho. Me fala que eu comprei chainmine, velho. Acho que eu comprei chainmine. Não é possível que eu seja tão burro, velho. Sim, ok, safe. Sim, ok, safe. Não, não. Não, não. Oh, oh, oh. Retainmine. Odei essa parte. Como eu queria matar esses dinossauros aí, velho. Acho que é mais fácil matar os malucos aqui do que tankar essa porra de dano, velho. Não sei. Tem que ver o que o WR faz, velho. Oh, oh, oh. Sweet chainmine. Boa pe... Boa joque. Osouros. Mano, eu tenho ódio desses bichos. Cês não tão ligado. Nossa. Acho que fica mais questão de sorte mesmo. O que eu quero fazer é com a atual. É. Aí eu acho que é um xingamento, mas vou levar como elogio. Mais questão de sorte mesmo. Bom, vamos ver. Essa parte aqui também foi meio fraquejada no PB, velho. Cara, eu tô querendo muito saber como é que eu tô salvando um tempo nessa brincadeira, velho. O maluco ali ligeiramente não fica ali não, tá? Claro que ia ter esse porra aqui, né, velho. Parte da vida acaba saindo outro. É, velho. Sobreviver é a parte mais difícil. Agora se lide com o resto. Agora se lide com o resto. Vai ter um corner aqui. Boa tentativa. Tchau. 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 Aplausos Alguém tem indicação de coisa lá com a câmera boa custo-benefício? Você já ouviu falar no Shia Yomi? Que que? Claro que esses merda é fazer suruba, né velho? Não, eu falei brincando, Soros. O maluco tá agressivo hoje, velho. Pra mim, 2 milímetros já era usado, continuo com o mesmo. É porque, sei lá, na teoria, tipo, porra, eu só compro só pelo espaço, velho. Geralmente é uma merda. Óbvio que eu vou perder tempo aqui, né velho? O mesmo é a RNG do PB, por aqui, o que parece. Nessa parte aqui foi tranquilo, legal. Eu só mudei porque 2 foram roubados aí, é triste, velho. Três, pôs da scratch. Vamos ver se agora eu vou salvar tempo ou vou perder mais tempo. Ah velho, um minuto Puta que o pariu Irmão, aquela parte foi horrorosa Vamos ver se eu vou conseguir Fazer essa luta boa velho Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Nossa 1200 Acho que Já foi, tomei um dano de graça Legal Cantou a bola mesmo, só errou o Plesiort mesmo Beleza Nossa Pra quem não sabia o maluco ali ele... Mordido né Tô com poderes hoje, olha só Eu fiz merda Investiguei um maluco ali, nada a ver Não faça Não faça nada Caralho Caralho Vou perder tempo aqui né, porque sim Isso Isso me empurra pra frente Eu fiz 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 Me empurra pra frente Grita Grita Minha bala sumiu Minha bala sumiu Minha bala sumiu Minha bala sumiu Eu só queria comentar aqui Minha bala sumiu Minha bala sumiu A minha bala para todo Outrex sumiu. Eu vou comentar de novo. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou comentar de novo. A minha bala para todo Outrex sumiu. Meu irmão, que ódio. E agora parando para pensar que tudo vai ficar pior, né? Eu vou comentar de novo. Cara, a bala sumiu, velho. Eu estou meio incrédulo com isso, velho. Eu vou comentar de novo. Ah, isso é do teu lado, hein, irmão. Opa, que maravilha. Ela me jogou no chão. Aqui eu perdi tempo que me jogaram no chão. Tenho certeza. A música dessa... Essa parte da Retina 3 é Pog pra caralho, velho. A risco de ser a melhor parte da Run, velho. Posso estar muito enganado e obviamente vou estar, né, velho. Até porque tem essas porra de dinossauro que te puxa. Basicamente toda vez. A música é Pogers, velho. A música é muito Pogers. Vamos passar pela última vez por esses cornos aqui. Vamos ver se vai ter a RNG boa ou ruim. Meu PB foi ruim. Nossa. Eu apertei no reflexo, mas eu já teria tomado a porrada se eu tivesse que tomar. Ai, ai, velho. Vambora. Ai, ai, vai se dar merda. Bah dam bah 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 Caralho, pensei que eu tinha caído Não caí, caralho, lindamente Vambora Por favor, não Se fudeu Puuuuta 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 Tomou no cu Puuuuta Olha que nem a mão curva É curva É assim? Puuuuta 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 Por aí pelos últimos 10 minutos Se a Mônica quiser vai ser os últimos 10 minutos mesmo Não, se a Mônica quiser vai ser os últimos 9 Vambora A Mônica é a mesma de curva Curva Porra, aí é só meio estranho, né, velho Imagina a gente chegar alguém de curva, velho O 180 O 90 O 180 O 180 O 180 eu acho meio difícil de existir, mas vocês entenderam o que eu quis dizer Caralho Caralho Let's fucking go Não falei, caralho, que esse é gold, porra Giga, filha de uma puta Curva Caralho 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 GG Regina Sem ainda lembrar Sim, sim Curva Salve Luke Gelli, Gelli, edível Valeu pelo WGL, chefe Zemini, não Obrigado pelo WGL Zeni, Mi, Ni, Não Zeni, Mini, Não Minha, nossa, nossa Eu li tudo errado, foi mal Thanks for the luck Zeni Se for gringo e o WGL Zeni se for BR Eu lembro também que esses Raptors aqui foi uma merda Quase que foi bom Ai, ai, vambora, velho Parte maldita É hoje que tu me bopa? Vamo ver, velho Zica não 48 da Zeni Zeni Zedi Du Zeni 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 É impressionante Que no Dendy e no Fine Ela anda a mesma velocidade Isso me incomoda um pouco Ganhamos Mas calma que ainda tem uma parte aqui E ainda tem o Giga 2 Tem essas porra de parede É parede? É Dá pra passar? Dá Mas só se forçar bastante Parede é assim também É mais Dryl É Você entendeu, né? Qual é a possibilidade de o Manuco me travar aqui em cima? Yo Kala Thanks for the raid Diference Diference From the elevator Hmm BB Pace I'll take this To Just for sure I know Let's see Let's see Down to the balcony And then got 80 code I got 50 50 code And now I'm Destroying my BB For some What reason I thought it was This room Please Please Jiga Don't Be mean Oh No Get up Dylan Let's go, let's go You didn't die at least, yeah So you did got a PB? No Please don't Ouch Target is set No What? What? How can this be? Ouch Get wrecked Can I have his shirt? I am I am I am I am You are I am Eu acho que foi muito ruim, mas não foi muito ruim, mas ele é tão angry. Na hora que você tiver uma runa aqui, você deveria fazer um save, então você pode pressar o staggar no bridge. Mas aqui você tem um pouco menos se você fizer isso. Oh, você acha que so? Eu consegui um save lá, realmente. Ops. O que é que você vai fazer? Não! Não! Você vai fazer o seu A.I. Não! Não! Ela se ameaça com sua A.I. A.I. O que você está fazendo? Se isso é uma coisa, Kala, então são 5-Heads. 5-Heads, Rats. Obrigado pelo GG, Vendidtavik. Desculpe se eu disse o seu nome corretamente. Obrigado pelo GG Maior. Obrigado pelo GG, Chris4, muito apreciado. Usa os dados para aprender sobre a energia 3ª, então construí uma perfeita. Bom, se eu conseguir PB, então foi pouca coisa de ultimobar no caso. Não se preocupe. Não sei se ele está certo, KKW. Não esqueça, você ainda ganha 1. Bem, então, você deve voltar rápido. Isso vai ser uma oportunidade. Não esqueça. Isso é uma ótima estratégia. Bom, vamos. Obrigado pelo GG, BiuBiu. Essa corrida tem tantas coisas ruins Minha underwater passagem foi muito ruim Eu me atingi muito Eu me atingi um golpe por Glaze Será que o Soros acertou mesmo? Filha da puta Eu me atingi um fogo para me atingir Me usar a M-star e a L-met kit Mas eu me atingi um bom giga 1 Eu não me atingi um lugar Eu me atingi um pouco Eu me atingi um pouco Eu me atingi um pouco Mais agressivo que normalmente eles são E a paula parte foi basicamente perfeita Não muito Eu acredito que na primeira parte, na primeira parte, eu tive que matar todos os outros separadamente. Separadamente. Eu não posso falar mais. Sim, o game pode ser assim, mas eu estou notando isso. Vamos ver o IGT. Sim, 1h do. Isso é o que eu estou animando. Cala, sub 1h. Mas eu preciso ser mais bajés para chegar a isso. Isso não pode acontecer. Change me como. Que bom. Se teñe. Não. Não. Isso. Você não só pode acontecer. Não. 1,320